Ô, Nico, tu não acha, não? Que isso? Que isso? Que de graça. Como é que fica beleza, em facada? Hoje eu soltei meus cachos, filho. Nossa, alisou os cachos. Alisei, velho. Nossa, tá, olha, tá lindo. Achei o mesmo, que bonito. Tá parecendo o Bagual. Nossa, sério mesmo, tu me comparou com o Bagual. Não, mas tá parecendo o cabelo assim, longo, né, sedoso. Nos ombros. Olha, olha, tá igualzinho. Igualzinho. Eita, mas igual, só faltou o delineado, né, pra ficar mais... Levanta a mão aqui, pô, cheira teu sovaco. Cheira meu sovaco? Levanta a mão aí. Não, dá uma cheiradinha. Levanta a mão assim, ó. Ah, dá uma cheiradinha assim, ó. Não, assim eu quero. Não, mas dá uma cheiradinha assim, ó. Já dá pra sentir, ó. Quero cheirar os dois. Quer cheirar os dois, assim? Meu Deus! Meu Deus, que... Facada! Faca... Bate aí, Tista. Minha parceira. Primo, primo, me ajuda. E aí, parceira, como você tá? As duas estão no golpe. Meu Deus! As duas, as duas. As duas estão no plano. E agora? As duas estão no plano. Bora jogar elas no penhasco. Bora jogar elas no penhasco. Algumas estão com a conta bloqueada? Tamo com a conta bloqueada, tamo. Zerada, zerada, zerada. Eu tenho até o print. Não, da hora. Não, gente. Eu sei que foi a Kiara que denunciou a gente, mas... A print de novo. A print? Olha... Não, 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 não. Não, não, não. Não, gente. Pô, a gente faz qualquer coisa. Não, qualquer coisa, qualquer coisa. Qualquer coisa, facada. Eu acho que, ó. O meu Deus, eu tenho... Nossa, eu morreu. Nossa. Calma. Tu descobriu que eu morreu. Caralho! Como eu morri? Como eu morri? Eu tava rendida, véi. Como eu morri? Ele me matou. Ele me matou. Ele me matou, véi. O encontro duplo. Véi, ele me matou, certeza, cara. Ele me matou, mano. Eu bati a cabeça, mas eu tava rendida. Caralho! Eu sou muito azarada, mano. Eu vou dar gold? Eu vou abusar dos meus poderes? Eu vou dar gold? Nossa. O Zezé Cacatista lá em cima ainda. O Zezé Cacatista lá em cima. Diga-se ao gold? Eu acho que eu mereço também dar um gold. Eita, já veio até os médicos. Diga-se ao gold, eu também acho. Bateu a cabeça nesse ferro duro. Nossa, mas... É que eu tive um traumatismo crâniano, então, né? Um traumatismo crâniano. Um... É que eu tive um... Obrigado.